O Deus que Destrói Sonhos, por Rodrigo Bilbo Introdução, quem é o seu Deus? Importante começar o livro pensando na resposta a essa pergunta. Aqui perto do meu escritório havia um grafite com a frase Desfrute da companhia de Jesus e ele dará os desejos do seu coração. Ao lado da frase, o grafite mostrava Jesus saindo feliz de uma lâmpada como um gênio pronto para atender desejos. Parece inocente e bonitinho, mas isso carrega uma compreensão muito equivocada de Deus. Muitos enxergam Deus desta forma e pensam assim porque são ensinadas desse jeito. Por um tempo, fiquei acompanhando cantores e pregadores em suas redes sociais. Ouvi suas músicas, escutei suas pregações, até foliei algumas páginas e tive algumas boas surpresas e muitas confirmações. As surpresas foram por conta de muitas vezes que fui realmente edificado e tocado. As confirmações, por sua vez, ficaram por conta da alta carga emocional e da autoajuda contida nesse meio. Aliás, já deixa eu avisar, este livro não é sobre os planos destruídos e como a mão de Deus irá livrá-lo do vale. Este livro é sobre a vontade de Deus e como Ele pode destruir os seus sonhos. Nas minhas andanças pelo Brasil, ouvi muita coisa focada naquilo que passei a chamar de teologia good vibes. O ser humano e suas necessidades colocados no centro dessas letras e mensagens e Deus, inconscientemente, creio eu, reduzido a serviçal, gênio da lâmpada, psicólogo, coach, etc. Querem um Deus que abençoe, que atenda as orações e os faça mais do que vencedores. Geralmente, é esta a imagem que as pessoas constroem de Deus, o abençoador. Mas, peraí, pensar em Deus como abençoador é errado? Depende. Explico. É fato que a Bíblia possui inúmeros versículos que, lidos isoladamente, parecem dar uma fórmula certeira para o sucesso e a bênção. Cito alguns. Busque no Senhor a sua alegria e Ele lhe dará os desejos de seu coração. Salmo 37, versículo 4. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Lidos assim, sem considerar o todo da Escritura e seus devidos contextos, eles transmitem essa ideia de tomar-lá da cá. E é com base nesses e em outros textos que muitos têm construído o cristianismo centrado nos sonhos do indivíduo e em uma vontade de Deus imaginária. A teologia Good Vibes nos leva a crer que nossas necessidades são mais importantes do que a missão de Deus e que, na verdade, Ele não nos fez para sofrer, mas para que sejamos vitoriosos e prósperos. Quem não quer um Deus assim, sempre pronto para atender as minhas demandas? Eu quero dois, por gentileza. O avanço dessa teologia não é culpa somente de pregadores e cantores. É de todo o povo que consome esse conteúdo sem critérios. Um povo que, no fundo, só quer Deus por aquilo que Ele pode dar. O Deus que Destrói Sonhos Por Rodrigo Bilbo Capítulo 1 A Fábrica de Sonhos Ou A Teologia da Xuxa Quando criança, cinema pra mim se resumia em Xuxas e Trapalhões. No final de Lua de Cristal, a Rainha dos Baixinhos canta a música tema do filme. Numa parte, ela diz Eu sei que citar a música da Xuxa não é a melhor maneira de começar um argumento. Mas é que, na minha compreensão, muitos cristãos pensam assim Se eu tiver fé, boas intenções, não fizeram mal para ninguém, posso receber muitas bênçãos de Deus. Sonhar é permitido. Almejar lugares mais altos é possível. Eu posso ser o que eu quiser. Essa frase final é o slogan da Barbie. Coisas que só pais de meninas vão saber. Uma coisa é fato. Nosso coração é uma fábrica de sonhos. É da natureza humana fazer planos, afirma Provérbios 16 de versículo 1. Criados à imagem e semelhança do Criador. Incubidos de várias tarefas no jardim. Criar e agir são características inatas a nós. Porém, um acontecimento no passado criou um distúrbio na força. Quer dizer, nessas características humanas. Gênesis 3. O pecado de Adão e Eva afetou todos os que vieram depois deles. De lá para cá, nossos desejos, incluindo os mais nobres, são permeados pelo pecado. O desejo do primeiro casal em querer ser como Deus, jogou toda a humanidade numa espiral de decadência. As palavras de Hortel. Nossa paixão pela vida e pela realização e nosso desejo de lutar por um alvo ousado foram essencialmente criados em nós por Deus. O que mudou depois da queda é a direção desse impulso. Quando desligado do seu objetivo certo, a glória de Deus e o bem do nosso próximo, nosso amor fica focado em si mesmo. Nossas paixões santas ficam viciadas, nos afastando dos passos de Deus e afastando-nos uns dos outros. Logo, o ser humano não usa mais a sua vontade para viver em harmonia com Deus e o próximo. Ele a usa para satisfazer seus anseios. Ao sondar os nossos sonhos, percebemos que eles geralmente só contemplam a nossa vida. Nosso senso de comunidade e responsabilidade mútua é abafado por nossos caprichos e necessidades. Vivemos mais ou menos a seguinte dinâmica. Sigo levando a minha vida, lutando por um lugar ao sol para ser alguém e chegar ao topo, e vou pedindo a bênção de Deus. Ou, como dizem, fé em Deus e pé na tábua. No fundo, o que queremos é um abençoador e que não seja intrometido. Queremos servir a Deus do nosso jeito e com os nossos termos. Isso lembra muito o conceito de ideísmo moralista terapêutico, desenvolvido pelo sociólogo Christian Smith, para indicar a compreensão que os jovens norte-americanos têm sobre Deus e o conjunto de crenças que nutrem. Keller resume a tese de Smith. Deus abençoa e leva para o céu aqueles que tentam viver bem e decentemente. A crença moralista, entre aspas. O objetivo central da nossa vida não é de sacrificar ou negar a si mesmo, mas ser feliz e se sentir bem consigo mesmo. A crença terapêutica, entre aspas. Embora exista e tenha criado o mundo, Deus não precisa estar particularmente envolvido em nossas vidas, exceto quando há um problema. Isso é, deísmo. Essa crença que Smith detectou nos jovens norte-americanos não difere praticamente em nada do que vivemos aqui no Brasil. É nítido que a maioria dos cristãos vive um cristianismo personalizado, voltado para satisfazer as suas demandas e vontades, sem a mínima noção de conteúdo da fé bíblica e da real vontade de Deus. O que queremos é nos dar bem nesta e na outra vida. Veja, não quero dizer que não devemos planejar a nossa vida, que todos agora precisam ser voluntários em causas humanitárias ou missionárias e itinerantes mundo afora. Calma, a reflexão central deste livro é apontar para a necessidade de reconhecer o senhorio de Cristo em nossas vidas. Entender que somos escravos submetidos a uma missão que afeta tudo o que somos e fazemos. Se não considerarmos essas coisas em nossa caminhada, poderemos ter os sonhos mais nobres, como ser pediatra e trabalhar nos postos de saúde de regiões carentes, mas eles talvez não glorifiquem a Deus. Como bem frisou o Iago Martins. Infelizmente, nós frequentemente temos a sensação de que, se estivermos fazendo algo bom, então nossas motivações estão acima de qualquer questionamento. A reflexão central deste livro é apontar para a necessidade de reconhecer o senhorio de Cristo em nossa vida. Entender que somos escravos submetidos a uma missão que afeta tudo o que somos e fazemos. Aquele que sonda o nosso coração conhece nossas motivações. E, acredite, se não nos dobrarmos ao senhor, seremos conduzidos pela ambição, e nossas motivações serão más, mesmo que, à primeira vista, pareçam boas. Quantas igrejas surgem como fruto dessa ambição caída? Infelizmente, muitas. Eu testemunhei uma história que ilustra mais ou menos isso. Certo jovem, desde que começou a estudar teologia, tinha um pensamento de grandeza em relação à igreja. Era tão evidente que, em sua apresentação na sala de aula, disse, meu objetivo é ser pastor-presidente. Tempos depois, ele abriu uma pequena igreja da qual ele se tornou o presidente. Os cultos eram cheios, sempre girando em torno das suas ministrações de louvor e pregações, entre aspas. Contudo, ao mesmo tempo, ele também cresceu no ramo de palestras motivacionais. Isso, entre outras coisas, o levou a sair da igreja para viver exclusivamente no mundo corporativo. Penso que a trajetória dele ilustra bem o que estou querendo dizer. A ambição não é bem vista pela Bíblia. Ela é o oposto de um coração sábio e é de procedência mundana e demoníaca, segundo Tiago, capítulo 3, versículos 13 ao 18. O termo grego, eriteia, traduzido pela NVT como ambição egoísta, também pode significar partidarismo, rivalidade ou ambição. E nunca é usado de forma positiva no Novo Testamento. Dessa forma, falar em ambição egoísta acaba sendo redundante. Segundo Horton, o objetivo egoísta foi acrescentado devido ao espírito de nossa época, que vê na ambição uma virtude. Mas ela não é. É a ambição que faz seus sonhos terem primazia. Ela sempre vai buscar a autorrealização. Inclusive, no latim, ela tem o sentido de sair para fazer campanha eleitoral, buscar fama ou aprovação. Isso é coisa de ego que está bem vivo e não foi crucificado com Cristo. Nunca me esqueço de uma entrevista em que um cantor gospel disse que aconselhava seu filho a não ser baterista, pois, dessa forma, ficaria lá atrás, trocando e não seria um cara de frente, para usar as palavras dele. Imagino a frustração do garoto que tem como primeiro instrumento a bateria, mas que, se seguir a ambição do pai, poderá se tornar um cantor gospel linha de frente com as motivações erradas. Geralmente, somos convidados a ser como Moisés, Davi, Paulo ou outra grande personagem da Bíblia. Temos que mirar alto. Ninguém quer ser o Zé da Esquina. Mas, se Deus nos chamar para ser o Zé da Esquina, isso é sinal de fracasso? Você lembra o nome da pessoa que fez a comida no último retiro do qual você participou? Pois é. Ela foi tão importante quanto quem deu as palestras ou organizou o evento. Será que o ministério de Paulo teria o mesmo sucesso sem as pessoas citadas em Romanos 16? Você provavelmente deve estar tentando lembrar quem é citado lá, não é verdade? Pare aqui e leia Romanos 16. Percebe o problema desses discursos motivacionais travestidos de pregação? Eles querem nos fazer buscar a glória dos homens, buscar sermos reconhecidos por aqueles que nos cercam. Quem nunca ouviu o jargão? Deus vai te tirar do anonimato. Aí eu pergunto, qual é o problema do anonimato? Aqueles irmãos e irmãs relacionadas por Paulo em Romanos 16, que você, aliás, leu, eram menos importantes que o apóstolo na obra de Deus? O que dizer dos heróis da fé, de Hebreus 11, que nem tiveram seus nomes citados? Precisamos dissipar essa confusão no meio cristão. O alerta de Dave Harvey é sério. Em nossa superestimada perseguição da glória própria, colocamos-nos no caminho da ira de Deus. Por isso, estou cada vez mais convencido de que precisamos declarar a falência dos nossos sonhos, planos e projetos permeados pela cultura do self. Eu mesmo. Vou detalhar isso no decorrer dos próximos capítulos. O Deus que Destrói Sonhos, por Rodrigo Bilbo, capítulo 2 Crucificando os Sonhos Em Homem-Aranha 2, de 2004, Tia May fala para Peter umas verdades sobre heroísmo. Devido às crises de identidade, ele estava perdendo seus poderes e voltando a viver uma vida normal. Ela diz Eu acredito que existe um herói em todos nós que nos mantém honestos, que nos dá força, nos enobrece e nos permite morrer com orgulho, ainda que às vezes tenhamos que ser firmes e desistir daquilo que mais queremos, até de nossos sonhos. Se tem uma coisa que heróis nos ensinam, sejam os da ficção, sejam os da vida real, é a abnegação em prol do próximo. Como não lembrar do clássico conselho do Tio Ben? No primeiro Homem-Aranha, lançado lá em 2002, ele fala Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Isso é muito sério E me lembra da Bíblia, quando ela diz que recebemos poder do alto para testemunhar Atos 1, 8 E que se sabemos fazer o bem e não fazemos, cometemos pecado Tiago 4, 17 Não recebemos o poder de Deus para benefício próprio. Recebemos para testemunhar E cristão testemunha com a palavra e com a vida. E já que estamos no embalo de exemplos da cultura pop, basta lembrarmos de uma coisa. Geralmente são os vilões que usam seus poderes em causa própria. Mesmo cercados de bons exemplos, a busca pelo prazer, pela satisfação pessoal e pela felicidade, ainda é a mola propulsora da maioria de nossa sociedade. Nascemos nela e nela somos forjados. Por isso, a procura pela realização do eu está presente até mesmo nos cristãos. Criamos um cristianismo customizado, aquele em que conseguimos encaixar nossas demandas e preferências e ainda assim dizer amém do domingo. Nessa religião, colocamos tantas camadas por cima da mensagem de Jesus que o simples vem e siga-me é abafado pelas imagens de Cristo como psicólogo, médico, guru, coach, revolucionário, filósofo e por aí vai. Chegamos a tal ponto que Jesus Cristo, o Senhor, aquele que pede exclusividade e compromisso, que exige nada mais, nada menos que o caminho de cruz e autonegação, desaparece. Quando a impressão de que o amargo do chamado que ele faz precisa ser coberto por alguma coisa doce para ser aceito e digerido pelas pessoas. Tipo gente que entope de molho o prato de salado. Diluímos a mensagem bíblica para que ela caiba em nosso discurso inspiracional e motivacional e pinçamos textos de seus contextos em nome da teologia Good Vibes. Tornar o discurso de Jesus mais atrativo para o público. Parker foi na veia. A admissão na vida de muitos cristãos parece limitada a edificar um bom lar cristão de classe média, fazer alguns bons amigos cristãos de classe média, criar os filhos com uma boas maneiras cristã de classe média e deixar o marginalizado pela comunidade, cristão ou não, se virar da melhor maneira que puder. Entendo que a verdade bíblica afirma que Jesus Cristo morreu em meu lugar não para que eu me sinta bem e seja salvo, mas para que eu seja salvo e servo. Ele não morreu na cruz por causa das nossas frustrações e decepções, mas por causa do nosso pecado. O propósito do Cristo pendurado no madeiro é a transformação de pessoas espiritualmente mortas em pessoas verdadeiramente vivas que ajam para a glória de Deus. Nas palavras de Phillips, embora a salvação venha ao encontro da mais profunda necessidade do homem, essa ideia humanista de fazer uma coisa em favor do bem-estar da pessoa ignora completamente a razão fundamental pela qual Cristo morreu na cruz. Deus concede a salvação aos homens principalmente para trazer glória a Ele por meio de um povo que tem o caráter de seu filho. Efésios 1, 12 A glória de Deus é mais importante do que o bem-estar do homem. Isaías 43, 7 Veja bem, eu não pretendo ser insensível. Creio que a mensagem bíblica conforta os corações. Inclusive, diferente de outros pensadores que também falaram mensagens de conforto, Jesus convidou os cansados e sobrecarregados para estarem em sua companhia. Mateus 11, 28 Cristo andou por essa terra curando pessoas e confortando-as em suas dores. O problema é reduzir a mensagem de Jesus a isso. Tem muita gente se dizendo cristã e não saindo desse estágio de coitadismo. Temos que amadurecer. Ler também o versículo 29 de Mateus 11 E entender que a Bíblia não é sobre as nossas dores. É sobre Jesus e a vontade do Pai. Estar em missão com Cristo é aprender dEle e sim ter paz na alma. Mas sem esquecer que Ele também diz Tomem sobre vós o meu jugo. O jugo era uma estrutura de madeira que unia dois animais para carregarem uma carga. Ou seja, tomar o jugo significa sujeitar-se. Logo, tomar o jugo de Jesus significa tornar-se seu discípulo, participante da sua missão. Jesus Cristo morreu em meu lugar não para que eu me sinta bem e seja salvo, mas para que eu seja salvo e servo. Aí eu faço a pergunta. Você acha que todo esse investimento de Deus, enviando seu Filho para morrer em nosso lugar e assim possibilitando que nós, seres humanos, mortos por causa dos nossos pecados, tivéssemos vida? Efésios 2, 4 É para que fiquemos preocupados com nossos sonhos, planos de carreira e realizações? Hum... Eu penso que não. Paulo fala aos Efésios Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Efésios 2, 10 Ou seja, Deus tem sim planos e sonhos para nós, mas eles dizem respeito a sua obra e missão na terra e a maneira com que somos encaixados nessa tarefa. Quando Paulo afirma em Romanos 8, 28 que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com seu propósito, ele está reforçando a seguinte ideia. Tudo coopera, tanto as coisas boas como as ruins, para que a gente trabalhe nossa salvação com temor e tremor e desenvolva o nosso chamado. E que chamado é esse? Viver as boas novas. Nossos sonhos na via cruz? Caminhar com Jesus é perder a própria vida. Confira Mateus 16, 24, 25 Então Jesus disse a seus discípulos Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, irá perdê-la, mas se abrir mão de sua vida, por minha causa, a encontrará. Não tem como suavizar essas palavras. A vida com Jesus é uma espécie de sentença de morte ao ego. Por morte do meu eu, quero dizer a transformação dele, a ressignificação de quem eu sou. Experimentamos algo tão extraordinário que a Bíblia usa termos como nascer de novo e nova criatura para se referir a essa transformação. A ressurreição de Jesus marca o início da fé genuína dos discípulos. Tanto que nascer de novo só é possível por causa da ressurreição. Pedro afirmou Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, ele nos fez nascer de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança. 1 Pedro 1, 3 Ao aniquilar o poder da morte, Cristo possibilitou a vida eterna aos que renascerem nele. A esperança viva habita no discípulo regenerado. Ele sabe que todos os sofrimentos e perseguições que atualmente o assolam não serão a palavra final em sua vida. Pois Jesus trilhou o mesmo caminho, sofreu até a morte, mas ressuscitou, garantindo assim o mesmo destino para os seus. A regeneração já é a vida do porvir, invadindo o crente aqui e agora. Berkhoff definiu regeneração como a obra criadora de Deus que produz vida nova, pela qual o ser humano vivificado com Cristo pode ser chamado de nova criatura. Somente alguém que foi feito de novo pode entender e obedecer a Deus e a sua palavra. Só os nascidos do Espírito entendem das coisas espirituais e estão aptos para responderem ao chamado divino. Piper disse, O primeiro efeito desse novo nascimento é que vemos e recebemos Deus, o seu Filho, a sua obra e a sua vontade como extremamente belos e valiosos. Isso é fé. Essa fé vence o mundo. Ou seja, vence o poder escravizante do mundo em ser o nosso tesouro supremo. Somos livres para obedecer com alegria. A sedução do mundo é justamente nos fazer acreditar que precisamos atender primeiro as nossas necessidades para depois, quem sabe, atender as do próximo. Mas se eu olho para os heróis da fé e os mandamentos divinos, vejo outro padrão. Pessoas que se doaram e se entregaram em obediência a mandamentos que orientem a olhar para o outro em vez de olhar para o espelho. Já pensou se, no Getsemane, Jesus, em profunda tristeza, pensasse só nele e na comunhão com o Pai? Aliás, ele pensou na comunhão com o Pai que todos os que nele crescem poderiam ter. O preço disso era muito alto e mesmo assim foi pago. Os adeptos da teologia Good Vibes e do Acredite nos seus sonhos em nome da autoestima deturpam o mandamento de Cristo que nos diz para amar os outros como amamos a nós mesmos e colocam os seus desejos e necessidades à frente do reino de Deus. Eles dizem que devemos nos amar e sermos realizados para assim conseguir ofertar o amor. Nessa busca pelos seus sonhos vivem um cristianismo diluído. Por isso, não faz sentido inverter o mandamento dado em Mateus 22,39 Ame a seu próximo como a si mesmo. O mandamento é para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, e não para amarmos a nós mesmos. Já nos amamos, não precisamos de um mandamento para isso, e como pecadores, esse sentimento geralmente é deturpado. Ok, alguém pode argumentar, existem pessoas que não se amam, levam uma vida sem perspectiva, sem metas e sonhos. Por isso, precisamos despertar nessas pessoas o amor próprio, para depois elas serem capazes de ofertar o amor. Não penso que esse seja o caminho, nem encontro o respaldo bíblico para isso. Essas pessoas não precisam ouvir mensagens inspiracionais e motivacionais. Elas precisam se render ao evangelho. Devo lembrá-los de que vivemos num tempo em que, em nome do amor próprio, pessoas estão se casando com elas mesmas. Simplesmente absurdo. A sologamia é uma demonstração clara desse devaneio do amor próprio. Em uma entrevista, uma mulher que até cerimônia fez de casamento sologâmico, declarou Aprendi a viver feliz sozinha, aprendi o que me bastava. Interessante que, em determinado momento do vídeo, ela aparece se admirando no espelho. Marcada pelo pecado, nossa vida sempre irá priorizar o amor próprio. Lewis já alertou. A vida natural, em cada um de nós, é algo autocentrado. Algo que deseja ser paparicado e admirado para tirar proveito de outras vidas e explorar o universo todo. E especialmente algo que deseja ser deixado por conta própria. Lewis cita o exemplo do próprio Cristo que, em sua humanidade, escolheu uma carreira terrena que significava o aniquilamento dos seus desejos humanos a todo o momento. Essa autorrealização é o engodo mudando. Pois o indivíduo está buscando satisfação no aqui e no agora. E sabe o que é triste? Muitos nessa busca conseguem atingir alguns de seus objetivos e acham que essa realização é bênção de Deus. É o famoso estou vivendo os sonhos de Deus para minha vida. Autorealização, autoestima, auto isso ou auto aquilo não fecham com o que Deus pede em sua palavra. Esse é o problema da autoestima, seja ela baixa, seja alta. Queremos curá-la com orgulho ou com aplausos. O eu e a sociedade não podem ser o molde do meu caráter. Não posso viver a partir do que penso ou do que pensam de mim. Keller usou o termo auto esquecimento em ego transformado para falar sobre isso. Um coração que foi transformado pelo evangelho só se preocupa com a opinião de Deus a seu respeito. E essa sentença já foi dada na cruz. A pessoa sabe que por causa de Cristo, que é amada por Deus e esse veredito pauta toda a sua vida. Não é mais o seu ego querendo preencher um vazio. Quando queremos matar a fome do nosso eu com as coisas deste mundo, ficamos mais famintos, pois ilusão não preenche de verdade. Alguém já disse que somos tubarões existenciais. Se sondarmos nossas intenções mais profundamente, veremos um ego querendo aplausos. Pense, por um momento. Em quantas situações agimos inflamados pelo ego? Pelo desejo de sermos alguém, de sermos aprovados e aceitos. Quantas vezes olhamos para o espelho e dizemos Eu mereço isso. Eu vou fazer acontecer. Eu preciso ser reconhecido. Entre outras frases de auto-afirmação. Se sondarmos nossas intenções mais profundamente, veremos um ego querendo aplausos. A humildade do evangelho mata a necessidade que tenho de pensar em mim. Na verdade, deixo de pensar em mim mesmo. É o descanso bendito que somente o auto-esquecimento nos oferece. A humildade verdadeira que brota do evangelho significa ter o ego satisfeito, não inflado. Estamos falando de auto-estima elevada? Não. De baixa auto-estima? De jeito nenhum. Um ego transformado é só mais uma parte de mim que cumpre a sua função. Como os dedos dos pés. Se estiver tudo bem, nem percebo que estão ali. Agora, se dou uma topada no pé da mesa ou na quina da parede, meu dedo machucado fica me lembrando de sua existência. E, a todo momento, chamando a atenção para si. Assim também é o ego do ser humano sem o novo nascimento. Quer sempre estar no centro das atenções. O ser humano deve encontrar sentido na vida porque Deus o ama e o criou para uma obra. Em Mateus 6, é a busca pelo reino de Deus e a sua justiça que traz realização ao ser humano. Quando entrego minha vida para Cristo, descubro o amor e uma missão. Isso me preenche e dá uma meta definida. Tema a Deus e obedeça a seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Eclesiastes 12, 13 Repito aqui o resumo que Jesus faz do Antigo Testamento. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mateus 22, 37 a 39 Leia o que Paulo escreve aos Coríntios. Ele morreu por todos para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Segunda Coríntios 5, 15 Não viver para si mesmo é auto-esquecer-se. O Deus que Destrói Sonhos Por Rodrigo Bilbo, capítulo 3 Os sonhos de um discípulo Minha filha Milena, de 6 anos, disse que quando crescer, quer ser dona de uma lanchonete para ajudar os pobres. Olha que legal! Ela quer ser empresária e solidária. Está no caminho certo. Está sonhando como uma discípula de Jesus. Afinal, ser um seguidor de Jesus altera nossa perspectiva de vida. Mas o que significa ser um discípulo de Jesus? A Bíblia define como discípulo aquele que se submete à disciplina de Jesus. Lucas 6, versículo 46 Só isso já deveria nos causar um frio na espinha. Falo isso porque vejo muitas pessoas indo para ele sem essa perspectiva de discipulado e de disciplina. Muitos estão fazendo o que o jovem rico quis fazer. Ser seguidor de Cristo sem abandonar os ídolos do coração. John Stott, em seu livro O Discípulo Radical, defende a ideia de que não deveríamos ter abandonado o termo discípulo para se referir aos seguidores de Jesus, visto que o termo cristão só aparece três vezes na Bíblia. Ele afirmou, abre aspas, Ambas as palavras, cristão e discípulos, implicam relacionamento com Jesus. Porém, discípulo talvez seja mais forte, pois inevitavelmente implica relacionamento entre aluno e professor. Fecha aspas. Isso faz bastante sentido para mim, pois quando penso em discípulos, seja de quem for, eu imagino pessoas que, pelas suas características, lembram o seu mestre ou guia. Talvez na sua mente tenha passado agora alguma imagem que remeta a uma seita religiosa. Aquele pessoal vestido igual, seus ritoais, tudo sem diversidade e espaço. Bem, deixe-me dizer a você que não é bem esse o conceito de discípulo de Jesus. Algumas igrejas já uniformizaram seus fiéis e os estereotiparam a ponto de ser fácil identificá-los na rua. Era bem comum se ouvir, lá vai o crente. Nesse caso, a indumentária era um dos marcadores da presença do crente na sociedade. Contudo, ainda que não seja problema ter uma roupa característica, exceto quando ela ganha status de doutrina bíblica, não é exatamente a uniformização da roupa ou do vocabulário que revela o quanto alguém é discípulo de Jesus. A essência está aqui. Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros. Assim como eu os amei, vocês deverão amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. João 13, 34, 35. Aqui, lembro uma frase que Guilherme Burjac postou numa rede social. Tomar a sua cruz e seguir a Jesus é tomar para si a dor do outro e não a sua própria dor. O convite de Jesus é segui-lo até o Gólgata, onde ele morreu por nós, não por ele. Recuperando a essência do discipulado. Sabia que se você ficar repetindo uma palavra sem parar, seu cérebro desativa o significado dela? Isso se chama, a grosso modo, saturação semântica. Por exemplo, se você ficar repetindo discípulo, 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 o conceito e o significado do termo são anulados pelo seu cérebro como uma espécie de defesa e prevenção. Nosso cérebro, ao perceber o uso excessivo dos processos responsáveis pela conexão entre o som que ouvimos e as memórias relacionadas a ele, desativa a conexão, de modo que a palavra repetida exaustivamente perca seu significado. De forma análoga, podemos falar em saturação conceitual teológica, na qual o uso frequente e impensado de determinado conceito ou expressão pode nos levar a perder a compreensão de seu sentido. Eu não tenho dúvidas de que a cruz ou carregar a cruz sofreram esvaziamento de sentido ao longo dos séculos. A cruz está tão encrustada em nossa cultura que, na maioria das vezes, perdemos de vista o real significado dela. Vamos ao Evangelho de Lucas para resgatar o real sentido da cruz e para entender por que é importante a crucificação de nossos sonhos. Lucas registra uma fala de Jesus que, sem sombra de dúvidas, assustou seus ouvintes. Se não tomar sua cruz e seguir-me, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 27 Na cabeça daqueles que ouviram essas palavras ao vivo, a afirmação soou como insanidade ou um soco no estômago. Pense comigo. Antes da crucificação de Cristo, a cruz não tinha esse significado de salvação. Significava apenas tortura, rejeição e maldição. Significava castigo. Ser crucificado era o destino de pessoas maldosas da escória da sociedade. Era um símbolo de vergonha. Enquanto os discípulos tinham em mente um projeto de conquista e de poder, um caminho em direção ao trono, Jesus estava falando de rendição e serviço, de caminhar em direção à morte, de carregar um símbolo de vergonha e dor. No mesmo contexto em que convoca os candidatos a discípulos a carregarem a cruz, Jesus conta duas parábolas que ilustram muito bem o preço de ser um discípulo dele. A primeira fala de planejamento. Jesus pergunta, Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Versículo 28. Só alguém que quer passar vergonha, pois os outros dirão. Esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Versículo 30. A segunda parábola fala de rendição. Jesus exalta a esperteza de um rei que se rende quando percebe que o exército do oponente é maior. Depois de contar essas duas passagens, Cristo arrematou. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo o que possui. Existem dois tipos de seguidores de Jesus. Os discípulos e a multidão. Como um se distingue do outro? Simples. Os discípulos estão submetidos à disciplina cristã, enquanto a multidão só se encanta com suas palavras e busca seus milagres. Não pode ser discípulo quem ama família, carreira, bacon, amigos, amores e qualquer outra coisa acima de Jesus Cristo. Ser discípulo de Jesus não era a mesma coisa que ser discípulo de um rabino judaico. Nas palavras de Ler. Os rabinos exigiam a lealdade dos seus discípulos para com a Torá e não para consigo mesmo. Jesus exigiu lealdade à sua pessoa. Os rabinos ofereciam alguma coisa fora de si mesmas. Jesus oferecia tão somente à sua própria pessoa. Jesus exigiu que seus discípulos se rendessem sem reservas à sua autoridade. Consequentemente, eles se tornaram não apenas discípulos, mas também doloi, escravos. Dessa forma, discípulos cristãos são os que se desprendem ou vivem tentando de suas vontades e seus anseios para se submeterem assim à mensagem de Jesus. Percebam, Jesus dirige vários de seus discursos à multidão, mas quantos estão lá no início da igreja? Aproximadamente 150 seguidores. Ser discípulo de Cristo exige planejamento e rendição. Estão lembrados das parábolas contadas anteriormente? Existe um custo a ser pago no caminho do discipulado. E aqui, a história do jovem rico cai como uma luva. Que tal parar aqui e ler agora essa passagem bíblica? Está em Lucas, capítulo 18, versículos 18 a 23. Jesus não é um complemento. O jovem rico tinha boas intenções, era obediente à lei e admirava a Cristo. Mas não quis lagar seus sonhos e projetos. De alguma forma, ele queria encaixar Jesus dentro do seu esquema de vida. Ele queria que Jesus o seguisse e não ser um seguidor de Jesus. Por trás do vem e segue-me de Jesus, está um convite de abandono da vida atual para um novo foco, um novo caminho. Como já escrevi em páginas anteriores, o caminho do discipulado é um compromisso com Cristo e sua obra. Não basta ser religioso e seguir alguns mandamentos. Mais do que isso, a essência dos mandamentos é seguir a Deus com tudo o que somos. O jovem rico não entendeu isso. Seus sonhos e riquezas o cegaram para o verdadeiro caminho. Ele até mesmo se gaba de sua obediência à lei, porém continua idólatra. E o seu Deus era o dinheiro. O que ele queria, como bem frisou Bonhoeffer, era apenas um acréscimo ao seu passado. Um complemento, um acabamento, um aperfeiçoamento. Keller apontou para o detalhe do texto que diz Jesus o amou, Marcos 10, 21. De certa forma, ele se identificou com o jovem rico. Jesus também era um jovem rico, bem mais rico do que aquele jovem poderia imaginar. Ele havia vivido na dimensão incompreensível da glória, de riqueza, amor e alegria da trindade por toda a eternidade. Mas já tinha deixado essa riqueza para trás. Paulo nos diz, embora Jesus fosse rico, ele se fez pobre por nós. 2 Coríntios 8, 9. Assim, somos convidados a seguir o exemplo do verdadeiro jovem rico, daquele que abre mão de tudo para resgatar os perdidos. Isso é fácil? Não, nem um pouco. Mas os ensinamentos da Bíblia nos são dados para sempre irmos além de nós mesmos, da velha natureza. Eles nos tiram da zona de conforto e nos fazem caminhar em direção ao novo que se faz pelo poder do Espírito. No Espírito Santo podemos imitar o verdadeiro jovem rico e ter uma postura menos mesquinha em relação ao dinheiro e aos nossos sonhos. Esse desejo do jovem rico aparece em nosso tempo de outras formas. Você deve ter ouvido alguém dizer assim, nossa, aquela pessoa muito legal, só falta Jesus na vida dela. Ou ainda, o vazio que você sente é do tamanho de Deus. Percebam que em ambas as frases, Jesus é um complemento. Meu amigo e pastor Cacau Marques foi brilhante quando disse que Cristo não quer ser tapa-buraco, preencher um vazio. Jesus não chama seguidores para apenas acrescentar algo à vida deles. Ele os chama para escrever uma nova história. No caso desse homem rico, o chamado ao discipulado requeriria, em primeiro lugar, abandono das riquezas. Esse foi o histórico dele. Com isso, Cristo não está dizendo que todos que o seguem devem ser pobres, mas apenas afirmando que para ser um discípulo, a pessoa deve esquecer aquilo que aprende aqui, aquilo que ocupa mais espaço em seu coração. Jesus nunca implorou que alguém o seguisse. Ele era embaraçosamente direto. Ele confrontou a mulher no poço com seu adultério, Nicodemos com seu orgulho intelectual, os fariseus com sua própria justiça. Ninguém pode interpretar, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, como uma súplica. Jesus ordenou a cada pessoa que renunciasse a seus interesses, abandonasse os pecados e obedecesse completamente a ele. Jesus não busca fãs ou pessoas entusiasmadas com suas palavras. Ele busca pessoas obedientes à sua missão. O discipulado exige renúncia. Que fique bem claro, não estamos falando aqui de pagar o preço para sermos salvos, uma vez que Jesus já se ofereceu por nós. Estamos falando do processo de santificação e rendição, pelo qual todos aqueles que estão em Cristo devem passar e permanecer. Como sabiamente disse Dallas Wheeler, a graça não é o oposto do esforço, mas sim do mérito. Jesus não chamou seres inanimados para sua obra. Chamou gente de carne e osso, homens que tinham seus trabalhos, suas ambições e os seus sonhos. Eram judeus que aguardavam um rei que chutaria bundas romanas e devolveria o reino a Israel. Quando começaram a seguir a Cristo, talvez tivessem isto em mente, o poder. Talvez pensassem, vamos andar com o Messias, pois quando ele se assentar no trono, estaremos ao seu lado. Inclusive Marcos relata esse pedido feito por Tiago e João a Jesus. Então Tiago e João, filhos de Zebedeu, vieram e falaram com ele. Mestre, queremos que nos faça um favor. Que favor é este? Perguntou ele. Eles responderam. Quando o Senhor se assentar em seu trono glorioso, queremos nos sentar em lugares de honra ao seu lado. Um à sua direita e outro à sua esquerda. Marcos 10, 35 a 37. Seguiam a Jesus tendo em mente suas agendas e seus anseios. Porém, Deus tem sua própria agenda e seus próprios anseios, como ressaltou o reverendo Keller. Mas eis a grande ironia do pedido deles. Qual foi o momento de maior glória de Jesus? Onde Jesus deu a maior demonstração da glória da justiça de Deus? E onde ele revelou, de forma mais profunda, a glória do amor de Deus? Na cruz. No verdadeiro momento de sua maior glória, Jesus de fato teria alguém à sua direita e à sua esquerda, mas seriam criminosos condenados à crucificação. Assim, Jesus diz a Tiago e João, Não sabeis o que pedis. Muitas vezes, nossos pedidos a Jesus têm a mesma essência. Davi Lago, ao falar sobre a bancada evangélica, denuncia isso. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Marcos, capítulo 10, versículos 43 e 44. Discípulos de Jesus servem, seguindo o exemplo do Mestre. Este, mesmo sendo o Filho de Deus, não veio para ser servido, mas, em submissão aos propósitos do Pai, veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Visto que, se no centro de sua cosmovisão estiver um homem que morreu por seus inimigos, então sua maneira de conquistar influência na sociedade será através do serviço, e não de poder e controle. O que dizer do Lava Pés de João 13? Aqui também a autoridade e o poder são demonstrados como um ato de serviço. Os discípulos sonhavam com a coroa e o trono, mas no caminho de Jesus, o rei se veste de escravo doméstico e mostra que ainda não é tempo de coroas, é tempo de bacias e toalhas. O caminho para o Pai passa pelos pés dos meus irmãos e irmãs. A lógica do reino de Deus é contrária à do reino de César, o imperador romano. No mundo de César, o poder escraviza. No mundo de Jesus, o poder se torna escravo para elevar outros. Ou seja, o poder real é aquele que se curva para ajudar o outro a subir, que se faz caminho para o outro andar. É poder que empodera. Como eu disse no início deste tópico, Deus chamou pessoas para sua obra. Pessoas com sonhos, planos e projetos. Os primeiros discípulos, mais tarde apóstolos, realmente largaram tudo para seguir Jesus. Entretanto, a Bíblia menciona uma série de outras pessoas que se renderam ao Evangelho e não largaram tudo, como Lídia, uma comerciante de púrpura que abriu sua casa para a pregação do Evangelho, Atos 16, 11 a 15, e se tornou uma pessoa importante para o ministério de Paulo. Até onde sabemos, Lídia não deixou seu negócio para servir a Jesus e a igreja. Pelo contrário, suas posses foram as bases da igreja em Filipos. Você pode construir uma carreira, estudar para alcançar seus objetivos, ter um trabalho que lhe renda boa remuneração, e até ser um empresário ou empresária de sucesso. Inclusive, Paulo fala que aquele que não trabalha também não deve comer. 1 Tessalonicenses 3, 10 A pergunta que devemos nos fazer é Como minha fé e meu trabalho convergem para a glória de Deus, para o testemunho do Evangelho? Pois se trabalhamos apenas para pagar contas ou conquistar coisas, estamos com a perspectiva errada sobre ser um discípulo de Jesus, quando o sonho se torna pecado. Eu penso que cabe aqui uma breve reflexão sobre o pecado capital da avareza, visto que o dinheiro é a peça fundamental na construção de muitos planos e sonhos que as pessoas fazem. Avareza, ambição ou cobiça, é o quinto dos sete pecados capitais, e tem dois componentes principais. Desejar o que não tem e preservar o que tem. Mesquinharia. Os Guinness entendeu que O âmago da avareza não é o amor pelas possessões, mas o possuir e, portanto, ser um possuidor. Aqueles cuja paixão é a busca por possuir serão possuídos. Como Francis Bacon escreveu, Se o dinheiro não é o seu servo, será seu mestre. Não se pode dizer do homem cobiçoso que ele possui riquezas, Deve-se dizer que elas o possuem. Não é à toa que na obra de Dante Alighieri, A Divina Comédia, Aqueles que estão no purgatório Têm seus olhos fixos nas coisas terrenas, Impossibilitados de ver o paraíso. Já os que estão no inferno ficam revolvendo fardos pesados, Que simbolizam todos os seus esforços em conquistar e acumular bens terrenos. Essas metáforas fazem muito sentido. Representam bem o que é o amor ao dinheiro. Paulo já nos advertiu, Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas, E em muitos desejos tolos e nocivos que os levam à ruína e à destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, Desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. 1 Timóteo 6, 9 a 10 Como já dissemos, a fonte dos nossos desejos é inata a nós, Criados à imagem e semelhança de um Deus Que nos legou várias tarefas e nos deu várias fontes de prazer. Entretanto, depois da queda, Todos esses desejos e prazeres se tornaram esferas suscetíveis à tentação e ao pecado. Por exemplo, a alimentação pode ser algo extremamente prazeroso, E precisamos comer para não morrermos. Contudo, há o pecado da gula, No qual o comer assume o controle da nossa vida, E só comemos pelo prazer. Mesma coisa com o sexo, Fundamental para a sobrevivência da espécie, Extremamente prazeroso. Contudo, há o pecado da luxúria. Nossos desejos se tornam pecado Quando excedem os limites impostos por Deus. O desejo de possuir coisas. Na administração de Deus, Há uma função na obtenção de bens. Isso está subentendido na ordem de ter domínio Sobre o mundo. Gênesis 1, 28. Nas parábolas dos talentos. Mateus 25, 14. Ademais, a posse de bens materiais é considerada um incentivo legítimo ao trabalho árduo. Quando, porém, o desejo de adquirir bens deste mundo se torna tão dominante Que passa a ser entendido a qualquer custo, Mesmo que, por meio da exploração de outras pessoas ou roubo, Ele se degenera em desejo dos olhos. Jesus foi enfático em Lucas 12, 15. Cuidado! Guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. A parábola do rico insensato é emblemática e ilustra muito bem o que estamos falando. Jesus conta a história de um homem rico cujas terras produziram boa colheita. Ele, ao observar isso, derruba os velhos celeiros e constrói outros maiores para guardar todos os seus bens. Mas, acompanhe o que a Bíblia diz. Então direi a mim mesmo, amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse, louco, você morrerá esta noite. E, então, quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Lucas 12, 19 Tem uma palavra nessa parábola que é bem significativa. Louco. Em grego é o afron, que pode ser traduzido também como tolo, insensato, sem perspectiva ou sem mente. O rico não percebe a loucura que era o seu plano de boa vida. Mas cá entre nós, quem não deseja ficar de boa na lagoa, comendo, bebendo, alegrando-se? Aposentadoria perfeita. Então, o problema dele, e também o nosso, é que ele não entendeu que a riqueza é uma dádiva. Sua terra produziu boa colheita. E que dádivas são ganhas para serem compartilhadas. O texto nos diz que ele não tinha ninguém para deixar a sua riqueza e nem passava pela sua cabeça o repartir com os necessitados. O verbo pedirão, em grego, é uma palavra comumente usada para o retorno de um empréstimo. A sua alma lhe fora dada por empréstimo, e agora o proprietário, Deus, quer que o empréstimo seja devolvido. A vida é dádiva para ser repartida e vivida conforme o doador orienta. Esse homem era louco e sem perspectiva. Talvez do ponto de vista mundano, ele tinha muita perspectiva, pois planejou seus ganhos e futuro. Contudo, do ponto de vista eterno, era um tolo. Pois, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Lucas 12, 21 Depois de contar essa parábola, Jesus continua falando sobre a preocupação que a busca pelos bens materiais causa. Os fiéis são encorajados a não se preocuparem demasiadamente com as coisas deste mundo, nem a colocar nelas a sua segurança. Antes, devem buscar o reino de Deus e sua justiça. Quando leio a descrição da cidade santa em Apocalipse 21, vejo que as ruas serão de ouro. Ou seja, o que é importante para nós aqui na terra será chão no céu. Precisamos ter a perspectiva certa na vida que levamos aqui. Precisamos planejar a nossa vida com a mente de um discípulo de Jesus. O Deus que destrói sonhos por Rodrigo Bilbo, abrindo mão dos seus sonhos para viver a vontade de Deus. Vivemos num tempo marcado pela busca da autenticidade e da independência. Queremos ser originais e percebidos. Músicas, filmes e séries inspiram um estilo de vida descolado que não presta contas para ninguém. Acho que todo mundo já pensou em algum momento da vida em enxutar o balde e viver do jeito que é na telha. Contudo, viver desse jeito não é ser original. Afinal, estamos sempre imitando alguém. O desejo pela autenticidade, entendida como desejo de ser quem queremos ser, jamais ocorre sem um mediador. Segundo Girard, esse mediador é sempre um modelo, alguém que nos causa profunda admiração e que nos faz desejar o que queremos ser. E ter também, imitamos um modelo em nossos desejos. Segundo as escrituras, temos um modelo a ser seguido e somos convidados a desejar o que Jesus desejou. Outro fator importante é que somos escravos. Não sei se soa estranho a você o fato de os seguidores de Jesus serem chamados de escravos no Novo Testamento. Mas é isso que Paulo ensina em Romanos 6. Nossas traduções mais antigas colocaram o termo grego doulos como servo. Contudo, servo não comunica a seriedade desse status. Fora que, se os escritores do Novo Testamento quisessem se referir a nós como servos, eles também teriam outras palavras para isso. Ou seja, quando dizem que somos doulos, querem dizer exatamente isso. Somos escravos. Qual a implicação disso para a nossa espiritualidade? Faz mesmo diferença ser chamado de servo ou escravo? Vamos começar pelas diferenças. Embora seja verdade que os deveres de um escravo e os deveres de um servo possam ter coisas em comum? Até certo ponto, há uma distinção chave entre os dois. Os servos são contratados. Escravos são propriedade de alguém. Os servos têm a liberdade de escolher para quem trabalhar e o que realizar. A ideia de servidão preserva certo nível de autonomia e direitos pessoais. Escravos, por outro lado, não têm liberdade. Autonomia nem direitos. A ideia de escravidão que permeia o pano de fundo dos escritos do Novo Testamento é a romana, na qual o escravo era propriedade de seu senhor. Tinha a condição jurídica de coisa. E era, inclusive, vendido como mercadoria. Dessa forma, nesse capítulo, Paulo deixa bem claro a condição do ser humano. Ou somos escravos do pecado, ou somos escravos de Deus. Tipo, não existe a tal liberdade do eu posso ser o que eu quiser. Dessa forma, nesse capítulo, Paulo deixa bem claro a condição do ser humano. Ou somos escravos do pecado, ou somos escravos de Deus. Tipo, não existe a tal liberdade do eu posso ser o que eu quiser. Paulo está tratando do tema o cristão e o pecado em Romanos 6. De acordo com o apóstolo, devemos nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus. A graça transborda na vida do pecador e o liberta da escravidão pecaminosa. Por isso, ele convoca os cristãos a não oferecerem seus corpos aos frutos da injustiça. Antes, ofereçam o seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. O pecado não é mais seu senhor. Romanos 6, versículos 13 e 14. O versículo 16 é impactante. Os leitores de Paulo entenderam o conceito de submissão implícita nesse exemplo da escravidão. Um escravo pode até ficar sonhando acordado e pensando no que vai fazer com essa tal liberdade. Construindo seus planos e elaborando o futuro. Mas ao abrir os olhos, a realidade o coloca no seu devido lugar. O escravo é alguém submisso que sempre está devendo obediência a alguém. Ou seja, não existe uma terceira opção diferente dessas duas. O tornar-se cristão é, grosso modo, uma troca de proprietário. Paulo primeiro afirma que ninguém é livre. Versículo 16. Todo mundo é escravo de alguma coisa ou de alguém. Todo mundo se oferece para alguém. Todo mundo vive para alguma coisa. Oferecemos-nos como sacrifício sobre algum altar. Servimos todos a alguma causa. E essa causa se torna senhor e nós seus escravos. Locke estava certa em Os Vingadores, 2012. Quando disse que fomos feitos para sermos governados. Na palavra de Tadeus Williams, a única coisa que não podemos fazer é não nos curvarmos perante algo. J.K.A. Smith também reverbera isso em seu maravilhoso livro, Você é Aquilo Que Ama. Todos nós estamos em busca de um reino. Precisamos saber qual. A questão é que só existe um reino que vai permanecer e que é eterno. Os que são construídos por nós são apenas castelos de areia. Ser súdito do reino de Deus é ter nossos anseios e desejos alinhados aos anseios e desejos do rei. Antes que você fique meio desanimado com este capítulo, quero relembrar o que já escrevi antes. Nós vivemos por meio da graça. Por meio do Espírito Santo, escolhemos obedecer ao Senhor. E consequentemente, Ele nos ajuda em nossas fraquezas e no exercício desse serviço. Como afirmou Keller, o Evangelho nos dá um novo incentivo para o viver piedoso. Diferente do que tínhamos quando nos encontrávamos debaixo da lei como sistema de salvação. Isto é, viver como escravo de Deus é um privilégio. Romanos 1 nos mostra o que fizemos com a nossa liberdade depois da queda. As grandes guerras também estão aí para nos lembrar do que somos capazes. E claro, nos pequenos egoísmos e deslizes do dia a dia, percebemos como somos escravos dos nossos desejos. Desse modo, por que não colocar a vida nas mãos de quem governa a história? Por que não ser súdito do verdadeiro rei? Isso me lembra do escravo da orelha furada. Conhece essa história? Pela lei, os israelitas deveriam soltar seus escravos no sétimo ano de serviço. Porém, se durante o tempo de trabalho eles recebessem esposas e tivessem filhos, os familiares não seriam soltos com eles. A partir disso, o escravo poderia escolher dois caminhos. A liberdade ou continuar como escravo? Depois de apresentado ao juiz para confessar que estava abrindo mão da sua liberdade, ele tinha uma das orelhas furadas. E esse era o sinal de que, por amor, ele resolveu servir para sempre seu Senhor. Êxodo 21 De certa forma, isso acontece conosco. Somos de tal maneira constrangidos pelo amor de Deus manifesto na vida, morte e ressurreição de Jesus, que parece não haver outro caminho senão esse do serviço. Paulo já disse, Pois a graça de Deus foi revelada a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. Tito capítulo 2 Andar no caminho da sabedoria, justiça e devoção é estar ciente de que essa senda o levará pela via cruzes. Carregar a cruz é um chamado à escravidão. Em Mateus 10, 38 e 39, lemos Quem se recusa a tomar sua cruz e me seguir não é digno de mim. Quem se apegar à própria vida a perderá, mas quem abrir mão da sua vida por minha causa a encontrará. O convite de Jesus para viver como seu seguidor tem como essência a vida de um escravo. Apocalipse 3, 12 mostra que na eternidade teremos o nome do Senhor gravado em nós. Não é um claro sinal de possessão? Então somos do Senhor. Tito 2, 14 Assim como Wood e o Buzz pertencem ao End. A verdadeira marcha para Jesus Trago à memória um desejo que tive bem no início da minha caminhada cristã. Eu e um amigo éramos jovens assebleianos, fervorosos na fé petencostal e gostávamos de pregar. Por isso, iríamos criar um ministério de pregação que se chamaria Ministério Triunfo. Ok, ok, nome estranho, mas era o início dos anos 2000 e cantávamos num coral de jovem chamado Vale da Renúncia. Então estávamos no fluxo. O nome foi inspirado em 2 Coríntios 2, 14 Que na Almeida Revista e atualizada diz O ministério não saiu do papel, mas o texto bíblico ficou na mente e no coração. Tempos depois, parei para estudá-lo e descobri o que significa ser conduzido em triunfo por Cristo. No início dessa carta, Paulo compartilha as dificuldades no seu ministério apostólico E algumas tristezas que o abalaram. A partir de 2 Coríntios 2, 12 Ele relata que por falta de tranquilidade Despede-se de uma cidade e vai para outro lugar. Mesmo nesse novo local, ainda enfrenta muitas dificuldades E a imagem parece de derrota Capítulo 7, versículo 5 Aliás, alguns dos Coríntios também tinham esta imagem de Paulo Um derrotado Capítulo 10, versículo 10 Porém, a despeito dessas situações desagradáveis O apóstolo rende graças a Deus por ser conduzido em vitória Sua noção de vitória é ser levado como escravo e mensageiro de Jesus O que inspirou essa ideia de marcha triunfal dita por Paulo no versículo 14 Foi provavelmente o cortejo dos generais romanos Que após uma vitória Entravam na capital trazendo atrás de si Os escravos capturados na batalha Para Paulo, Cristo é quem marcha vitoriosamente pelo mundo E ele, antes inimigo, agora se vê como um prisioneiro desse general Deus usa esses cativos para espalhar a loucura da pregação A fragrância Levando ao conhecimento do Cristo crucificado Escravo, filho ou amigo Mas, e aquele texto que diz Já não os chamo de escravo Pois o Senhor não faz confidências a seus escravos Agora vocês são meus amigos Pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse João 15, 15 Parece que somos também amigos de Deus Como conciliar tudo isso? Na verdade, uma posição não exclui a outra Você pode ser filho ou filha do dono da empresa E ao mesmo tempo, um de seus funcionários Por isso, podemos ser filhos de Deus Escravos de seu reino E ainda seus amigos O contexto de João 15, por exemplo Não exime esse amigo de responsabilidade E é aqui que muita gente se perde Entendem amizade com Deus Como uma ida ao acampamento Ou a um passeio no shopping Deus como aquele amigo Que está sempre presente nas horas difíceis Deus como aquele parceiro Aquele brother Ele é tudo isso mesmo Porém, a dimensão do seu senhorio Não pode ser esquecida Lembre-se Deus é o Senhor No versículo 10 Desse capítulo do Evangelho de João Percebemos que a obediência Foi um fator-chave no relacionamento Entre Jesus e Deus Leia também João 8, 29 Essa obediência foi e é motivo de alegria E, portanto, Jesus não se intimida Em dizer que essa amizade com ele Está, em certa medida Condicionada à obediência Aos mandamentos solicitados Aos seus discípulos Versículo 14 Se a obediência é a condição De permanecer continuamente Ao amor de Jesus Não é menos importante lembrar Que em João 14, 15 e 21 Nosso amor por Jesus É a fonte de nossa obediência a ele Assim como a nossa obediência É a demonstração Da realidade daquele amor Outro ponto central Para entendermos João 15, versículo 15 É que a noção moderna de amizade Não cabe aqui Pois não estamos falando de iguais Eu não posso chegar para Deus E pedir obediência Já imaginou a oração Em que o crente fala Para Deus obedecer aos seus pedidos? Ok, tem gente que trata Deus assim Mas isso é inversão de papéis O fato de, nessa passagem Sermos considerados amigos de Deus E não escravos É para entendermos que Deus Compartilha conosco Seus pensamentos e intenções Nossa obediência não é cega E não estamos no escuro Somos escravos que se sentam À mesa do rei E ouvem os planos dele Outro texto que posso citar Para completar este raciocínio É o que Paulo fala aos romanos Pois vocês não receberam Um espírito que se torne de novo Escravos medrosos Mas sim o Espírito de Deus Que os adotou como seus próprios filhos Agora nós os chamamos Abba Pai Romanos 8, 15 Ao adotar cada um de nós Deus nos livrou da escravidão do pecado MacArthur relata A adoção nos tempos romanos Significava um novo começo A entrada numa nova família De forma que todos os laços Da família anteriores E obrigações Eram quebradas Contudo, por mais que o filho adotado Ganhasse uma nova posição Ele também tinha novas obrigações De honrar e satisfazer o pai Não somos escravos Que fazem as coisas Por medo de castigo Ou desemprego Somos filhos Que obedecem ao pai E participam Ativamente Do que ele tem feito no mundo Comprados por alto preço Para encerrar este capítulo Longe de encerrar o assunto Penso ser interessante Olharmos para alguns textos bíblicos Que realçam nossas condições De escravo E de liberdade Os primeiros estão em Mateus 20, 28 Marcos 10, 45 Efésios 1, 7 1 Timóteo 2, 6 E 1 Pedro 1, 18 Neles é dito Que Cristo veio servir E dar a sua vida Em resgate de muitos Comprar a liberdade do ser humano E dessa forma Livrá-los De um estilo de vida vazio Paulo escreveu a Tito Ele entregou sua vida Para nos libertar De todo o pecado Para nos purificar E fazer de nós Seu povo Inteiramente Dedicado As boas obras Tito 2, 14 Deus liberta da escravidão Um povo Para que este povo O seu povo Viva para sua glória E honre-o Com a sua vida Não voltando A ser escravo do mundo Isso é fácil? Nem um pouco A todo momento Estamos propensos A negar Essas realidades bíblicas Trocando-as Rapidamente Por um prato De lentilha Deste mundo Somos idólatras Com corações Que não param De fabricar Novos deuses Desse modo Precisamos estar Sempre Expostos A pregação Da palavra E a presença De Deus Em oração E confiar Que em sua misericórdia Ele nos fará Um pouco mais Parecidos Com o seu filho Aqui cabe Hebreus 13 20 e 21 E agora Que o Deus Da paz Que trouxe De volta Dos mortos Nosso Senhor Jesus Cristo O grande Pastor Das ovelhas E confirmou Uma aliança Eterna Com seu sangue Os capacite Em tudo Que precisam Para fazer A vontade Dele Que ele Produza Em vocês Mediante O poder De Jesus Cristo Tudo Que é agradável A ele A quem Seja A glória Para todo O sempre Amém O Deus Que destrói Sonhos Por Rodrigo Bilbo Capítulo 5 Senhor Qual a sua Vontade Para minha Vida Seja na Ficção Seja na Religião Os seres Humanos Curtem Consultar Oráculos Profetas Ou Videntes Que mostrem O caminho A ser Seguido Queremos O futuro Revelado Sem dúvida Eu e você Já fizemos Essa oração Senhor Mostre-me O caminho A seguir Ela Por um lado É válida Por outro Inválida Vamos Entendê-la Somos Escravos Que se Sentam A mesa Com o Rei E que Tem acesso Aos planos Dele Para o Mundo Como Descobrir Esses Planos Muitos Cristãos Piedosos Perguntam Qual é A vontade De Deus Para a Vida Deles Na Juventude Eu Ouvia Constantemente Que Precisamos Estar No centro Da Vontade Dele E Coisas Do Tipo Não Queremos Errar Por isso Em tudo Perguntamos Pela Vontade De Deus O Que Não Perguntamos É Se Essa Prática É Incentivada Na Bíblia Nela Não Encontramos Uma Orientação Clara Para Buscarmos A Vontade De Deus No Novo Testamento Mesmo Nada Pode Procurar Não Vai Achar Essa Atitude De Ficar Perguntando Pela Vontade É Pagã São Eles Que Praticam Adivinhações Invocam As Divindades No Afã De Saber Qual O Caminho Certo A Seguir Vejo Muitos Cristãos Contarem Histórias De Como Pediram Um Sinal Da Parte De Deus Para Seguirem Caminho A Ou Caminho B E Foram Atendidos Histórias Assim Não São Padrão Para Igreja Quantas Histórias Existem De Pessoas Que Pediram Sinal E Nada Receberam Não É Porque Dois Ou Três Contam Histórias Desse Tipo Que Temos Um Padrão Bíblico Ainda Que Na Bíblia Tenhamos Histórias Em Que Deus Guiou Uma Pessoa Na Tomada De Uma Decisão Temos Que Tomar Cuidado Na Aplicação Desses Textos Para Nós Hoje Essas Passagens Falam De Uma Revelação Especial Da Parte De Deus A Um Indivíduo Com O Propósito De Abençoá-lo E De Colocar Em Andamento A Vontade Divina Para Todo Um Povo São Intervenções Pontuais Na História Um Caso Clássico Que Inspira Muitos Cristãos A Pedirem Um Sinal Uma Prova Para Descobrirem A Vontade De Deus É O De Gideão Relatado Em Juízes 6 Antes De Ir A Guerra Ele Quer Ter Desse Modo Coloca Um Pouco De Lanaeira Em Que Se Peneiram Os Grãos E Pede Que Pela Manhã O Chão Esteja Seco E A Lã Molhada Depois Repete O Processo Pedindo O Contrário Chão Molhado E Lã Seca Deus Dá O Sinal A Gideão Conforme O Solicitado No Entanto Vejamos Alguns Pontos Que Mostram Por Que Essa História Não É Primeiro Fica Evidente A Falta De Fé De Gideão Na Palavra Que Deus Dirigiu A Ele No Início Do Capítulo 6 O Próprio Gideão Fica Meio Ressabiado Quando Pede Uma Segunda Prova De Lã Pois Diz No Versículo 39 Peço Que Não Fiques Irado Comigo Deus Tem Paciência Com Gideão Porque Tinha Planos Para Toda A Nação De Israel Segundo Gideão Não Tinha Bíblia O Lema Do Livro De Juízes Por Assim Dizer Era Cada Um Por Si E Deus Por Todos Juízes 21 25 Logo Não Deveria Servir De Base Para Os Cristãos Como Bem Frisou O Pastor Heber Não Só Em Juízes Mas Em Toda Escritura O Padrão É Que Sinais Eram Dados Em Tempos De Incredulidade Eles Não Eram Sinônimos De Que O Povo Estava Crendo Em Deus Mas Duvidando A Tal Ponto Que Deus Interveio Miraculosamente No Novo Testamento Essas Intervenções Nem Eram Buscadas Por Aqueles Que Receberam Jesus Elas Foram Realmente Pontuais E Não Marcaram O Padrão Da A A A Igreja Vejamos O Caso Do Apóstolo Paulo Depois Que Experimentou Uma Conversão Dramática Indo Ao Chão E Ficando Cego Ele Já Começou A Pregar O Evangelho Assim Que Se Recuperou Walt Afirmou Paulo Paulo Viu Uma Grande Luz Caiu Por Terra E Ficou Cego Quando Teve Um Encontro Com Jesus Cristo Foi Um Encontro Maravilhoso Mas Se Tentarmos Tornar Essa Experiência A Norma Para Todas As Novas Experiências Cristãs Deixaremos A Maioria Dos Cristãos Fora Do Reino De Deus Paulo Levou Uma Mensagem Do Evangelho Para Grande Parte Da Ásia Menor Sem Nunca Ter Tido Uma Intervenção Divina Especial Quando Chegou A Experimentar Uma Revelação Especial Recebendo Uma Visão De Um Homem Chamando Para Ir A Macedônia Ele Obedeceu Mas A Revelação Especial De Deus Era Uma Experiência Rara E Singular Mesmo Para Paulo Paulo Não Usa Essa Experiência Como O Que Temos Como Padrão São Mandamentos Que Devem Ser Obedecidos A Vontade De Deus Já Está Clara E Revelada Em Sua Palavra Ficar Pedindo Sinais Para Deus É Sintoma De Imaturidade Espiritual E Fuga De Um Compromisso Com As Escrituras Que Tão Claramente Revelam O Que Deus Espera De Seu Povo Entenda Na Bíblia O Povo De Deus Reconhecia Nos Escritos Sagrados A Vontade Dele Nosso Problema É Que Queremos Saber A Vontade De Deus Para Algo Específico Em Nossa Vida Com Quem Vou Me Casar Onde Vou Trabalhar Se Devo Fazer Isso Ou Aquilo E É Aí Que A Coisa Complica São Decisões Que Cabem A Cada Um Fazer Deus Pode Me Dar Sabedoria Tiago Capítulo 1 Versículo 5 6 Para Com As Consequências Dela Só Para Dar Um Exemplo Você Começa A Gostar De Alguém E Em Oração Pergunta Senhor Será Que É Da Sua Vontade Eu Gostar Dessa Pessoa Existe Uma Piedade E Até Submissão Por Trás Dessa Oração Mas Ela Não Reflete A Cultura Bíblica Em Última Análise Alguém Que Conhece A Vontade De Deus Manifestada Vai orar Pedindo Sabedoria A Deus Para Julgar A Situa Vai Pesar O Caráter Da Pessoa Amada Se É Tempo De Namorar Se Os Pais Aprova Um Relacionamento E O Mais Importante Descobrir Se O Sentimento É Recíproco Se Depois De Analisar Tudo Isso Você Chegar A Um Consenso Positivo Não Pergunte Pela Vontade De Deus Peça Logo A Sua Benção Assim Vale Para As Outras Áreas Da Vida Penso Que Deus Não Determinou Na Eternidade Que Você Seria Engenheiro Civil E Que Iria Se Casar Com A Segunda Namorada Ele Deixou Instruções Claras De Como Deve Ser A Vida Daqueles Que Se Dizem Seus Servos Tendo Essa Base Solidificada Seja Professor Ou Contador Seja Para A Glória Do Senhor Um Discípulo Toma As Decisões Levando Em Consideração Seu Relacionamento Com Deus E Seu Chamado Creio Que Deus Possa Colocar Vontades Específicas Em Meu Coração De Modo Que A Parte Delas Eu Direcione A Minha Vida Mas Isso Sempre Estará Em Segundo Plano Pois Em Primeiro Estão As Vontades De Deus Explícitas Nas Escrituras Ilustro Contando Uma História Meu Amigo Beto Sempre Trabalhou Com Evangelismo Urbano Isso O Levou A Se Envolver Com Missões E Posteriormente Missões Transculturais Em Sua Prática Obedecia Ao Ide De Jesus Ao Assistir Um Vídeo Contando A Realidade De Crianças Na África Seu Coração Foi Tocado E Ele E Sua Esposa Simone Se Prepararam Para Essa Grande Missão Não Tenho Dúvidas De Que Deus Direcionou Os Dois Para Essa Obra Em Específico Ou Seja Deus Só Mostrou O Onde O Ir Estava Claro Para Eles Desde O dia Que Leram Isso Na Bíblia Outro Ponto Importante É Que A Vida Em Comunidade Nos Ajuda A Entender A Vontade De Deus Desde O Início Da Minha Conversão E Das Primeiras Leituras Bíblicas Eu Demonstrava Interesse Em Entender O Texto Bíblico Como Era De Uma Igreja Pentecostal Até Curtia Os Cultos Mais Do Reteté Mas Sempre Gostei Dos Denominados Cultos De Doutrina E Das Pregações Mais Calmas Sem Contar A Escola Bíblica Dominical Esse Meu Interesse Pelo Ensino E A Dedicação Na Igreja Acabaram Despertando A Atenção De Alguns Irmãos Na Comunidade Que Bancaram Integralmente Minha Formação Teológica Por Quatro Anos Membros Da Igreja Local Viram Potencial Em Me Investiram São Meus Irmãos E Irmãs Que Testificam O Que Deus Me Deu Quando Eles Me Fizeram A Proposta De Pagar Um Curso Superior Para Mim Não Era Necessariamente Para Estudar Teologia Porém Eu Eu Estudiei Fui Logo Procurar Uma Boa Faculdade De Teologia Afinal Eu Tinha Entendido Devido A Minha Vida Em Comunidade Que Tinha Jeito Para Ensinar A Bíblia Logo Precisava Aperfeiçoar Esse Talento Se Eu Creio Que Estou Vivendo A Vontade De Deus Sem Dúvida Mas Em Nenhum Momento Dessa Trajetória Eu Fiquei Perguntando Se Isso Era Ou Não A Vontade De Deus Pois Eu Tinha A Confirmação Da Comunidade Eu Tinha O Talento Para A Tarefa E A Coragem Para Assumir O Risco É Preciso Amadurecer Espiritualmente E Olhar Para A Bíblia Se Jesus Disse Em Mateus 7 21 Que Entrarão No Reino Dos Céus Apenas Aqueles Que De Fato Fazem A Vontade De Vocês Que Desobedecem A Lei Entendemos Que Estar No Centro Da Vontade De Deus Entre Aspas É Ser Obediente Aos Seus Mandamentos Ou Seja Sua Palavra Para Se Aprofundar Leia Provérbios 2 Versículos De 1 A 6 O Povo De Israel Os Primeiros Destinatários Da Lei Não A Enxergava Como Fardo Mas Como Algo Positivo Tanto Que O Conjunto De Eles Se Chama Torá Que Significa Instrução Os Israelitas Exaltavam Os Mandamentos Do Senhor Porque Estes Indicavam A Escolha De Deus Pelo Povo Tinham A Plena Consciência De Que A Instrução Dada A Moisés Era Boa Por Isso Obedecer A Ela Era Resposta Ao Ato Libertador De Deus É Nesse Contexto Que Devemos Interpretar Salmos 37 Versículo 4 O Salmista Nos orienta A nos Deleitarmos No Senhor E Assim Ele Satisfará Os Desejos Do Nosso Coração Deleitar Deleitar Nele Remete A Aliança Que Deus Fez Com Seu Povo O Cerne Da Espiritualidade Hebraica É O Primeiro Mandamento Não Ter Outros Deuses Ou Seja Não Se Deleitar Em Nenhum Outro Deus Que Não Seja O Deus Que Libertou O Povo Da Terra Da Escravidão Um Membro Da Aliança Se Alegra Em Deus E Em Seus Mandamentos O Desejo Do Seu Coração São Desejos Que Espelham Esse Compromisso Que Todo O Israel Assumiu Com Deus No Sinai Gosto De Como A Nova Versão Transformadora Traduziu Esse Versículo Busque No Senhor A Sua A A A A A A A Pois Bem O Que Um Coração Alegre No Senhor Busca A Tese De John Piper Em Sua Teologia Da Alegria É De Que Quanto Mais Nos Satisfazemos Em Deus E Em Sua Justiça Menos Os Prazeres Desse Mundo Serão Atrativos Para Nós Outro Aspecto Que Tem Dificultado A Compreensão Simples Do Chamado De Todo Crente Ao Caminho Da Fé E Obediência A Palavra Revelada É A Glamorização Do Propósito Somos Levados A Crer Que Deus Tem Algo Especial Único Para Nós Ouvimos Histórias De Sucesso E De Como Pessoas Ouviram A Voz De Deus Levando As Para Fazer Isso Ou Aquilo Jovens E Adolescentes Andam Ansiosos Esperando Essa Voz Para Descobrirem Seu Propósito De Vida Também Conheci Pessoas De Meia Idade Frustradas Por Acharem Que Sua Vida Não Foi Tão Significativa Assim Eu Já Disse Acima E Repito Sucesso E Público Não Era A Sina De Todos Talvez Você Seja Um Grande Peregrino Desconhecido Caminhando Por Essa Terra Mas Sejam Desconhecido Para A Glória De Deus Não Ser Famoso E Não Ter Um Grande Público Ou Uma Grande Audiência Não Significa Que Você Esteja Sem Propósito Propósito Não Tem A Ver Com Isso Entenda Por Favor Não Fique Esperando Uma Voz Do Alto Dizer Qual É O Seu Propósito Ele Já Diz Apenas Obedeça Por Isso Levante Se E Caminhe Não Porque Você Descobre O Propósito Na Caminhada E Descobrir O Propósito Na Caminhada É Entender Que O Propósito É O Caminho Como Eu Acabei De Lhes Dizer Para Finalizar Este Capítulo Quero Frisar Ficar Perguntando Pela Vontade De Deus Em Tudo Na Vida Pode Parecer Espiritual Mas Reflete Um Misticismo Pagão E Não Cristão Em Romanos 12 2 Paulo Deixa Bem Claro Que É Por Meio De Uma Mudança Em Seu Modo De Pensar Que Iremos Experimentar A Boa Agradável E Perfeita Vontade De Deus Veja Bem Não É Um Exercício Místico Rechado De Sinais E Maravilhas É Um Exercício Racional De Reflexão Possível Aos Que Tiveram Suas Mentes Transformadas Aos Efésios Paulo Recomenda Não Ajam De Forma Impensada Mas Procurem Entender A Vontade Do Senhor Efésios Capítulo 5 Versículo 17 Como Eu Entendo A Vontade Dele Refletindo E Me Entregando Ao Que Está Ordenado Na Bíblia Voltamos Para Romanos 12 1 Portanto Irmãos Suplico Lhes Que Entreguem Seu Corpo A Deus Por Causa De Tudo Que Ele Fez Por Vocês Que Seja Um Sacrifício Vivo E Santo Do Tipo Que Deus Considera Agradável Essa É A Verdadeira Forma De Adorá-lo O Verdadeiro Culto A Deus É A Nossa Entrega Diária É Nossa Vida Sendo Ofertada Como Sacrifício Vivo Repetidamente Nas Palavras De Cranfield Nenhuma Adoração Cultual Pode Ser Aceitável A Deus Desacompanhada Da Obediência Devida Sem Essa Obediência A Ele Nossa Tendência É Seguir Os Costumes Deste Mundo Romanos 12 2 Porém Se Deixarmos Deus Transformar Nossa Maneira De Pensar Todo Nosso Eu Será Diferente Só Assim Seremos Capazes De Experimentar A Vontade De Deus E De Discernir Aquilo Que É Bom Perfeito E Agradável O Deus Que Destrói Sonhos Por Rodrigo Bilbo Capítulo 6 A Oração De Um Discípulo Crianças Geralmente Chamam Por Seus Pais Quando Querem Alguma Coisa Mãe Mesmo Sem Comentários Eu Nunca Contei Quantas Vezes Por Dia Meus Filhos Clamam Pelo Apartamento Mãe Ei Ô Mãe Se Minha Esposa Ganhasse Um Real A Cada Invocação Nós Nós Teríamos Viajado Para Disney Ou Comprado Uma Lanchonete Crianças No Entanto São Assim A Gente Entende O Que A Gente Não Entende Nem Aceita Muito Bem É Aquele Amigo Ou Amiga Que Só Chama Quando Precisa De Algum Favor Já Dá Até Um Mal Estar Quando Pipoca A Mensagem No WhatsApp Muitas Vezes Somos Assim Com Deus Nossa Relação Com Ele É Pautada Quase Que Exclusivamente Por Orações Pedindo Alguma Coisa Geralmente Associamos O Poder Da Oração As Mudanças Que Ela Causa Na Nossa Realidade E Ao Mover De Deus A Nosso Favor Pensada Assim Ela É Só Um Meio Para Obter Aquilo Que Eu Quero Ou Preciso Oração Passa A Ser Encantamentos Ou Palavras Mágicas Ditas A Um Gênio Da Lâmpada Ainda Que A Bíblia Fale Que Quem Deseja Se Aproximar De Deus Deve Crer Que Ele Existe E Que Recompensa Aqueles Que O Buscam Hebreus 11 Versículo 6 E Várias Narrativas Bíblicas Mostrem Pedidos Atendidos O Todo Da Revelação Deixa Claro Que A Coisa Mais Preciosa Que Deus Pode Dar A Seu Povo É A Sua Presença Por Isso A Oração Pode Ser Resumida Como Um Diálogo Entre Duas Pessoas Que Querem Se Conhecer É Dar Continuidade A Uma Conversa Que Deus Iniciou Por Meio Da Sua Palavra E Graça Que Com O Tempo Vai Se Transformando Num Completo Encontro Com Ele A Oração Pode Ser Entendida Como Uma Resposta Pessoal E Comunicativa Ao Conhecimento De Deus Existem Aqueles Que O Conhecem De Forma Genérica Superficial De Fato Para Esses Ele É O Nome Que Surge Na Boca Quando O Calo Aperta É O Gênio Da Lâmpada E Aquele Que A A Relação É Pautada Pela Benção E Proteção Ou Nas Palavras De Keller É Um Instrumento Humano De Pedir Ajuda Com Base Num Senso Muito Geral E Desfocado De Deus No Entanto Existem Aqueles Que Nasceram De Novo E Oram Por Meio Do Espírito Santo Esses Tiveram A Visão De Deus Clareada Pelas Escrituras E Para Eles A Oração É Muito Mais Do Que Petição É Rendição A Soberana Vontade De Deus Afinal O Ouvir Precede O Pedir Isso É Se As Nossas Orações São Respostas Ao Que O Senhor Falou Em Sua Palavra Os Os Nossos Pedidos Se Tornam Secundários Repito Secundários Não Desnecessários Um Discípulo Verdadeiro Também Tem Desejos Para Apresentar Ao Pai Veja o Apóstolo Paulo Nas Cartas Dele Podemos Ler Algumas Das Suas Orações O Que Impressiona É A Essência Dessas Orações Para Ele O Motivo Que O Leva Ficar De Joelhos Está Em Seus Leitores Conhecerem A Jesus E Terem Os Olhos Do Coração Iluminados Por Ele Efésios Capítulo 1 Versículo 18 A Partir Do Momento Que Temos Essa Compreensão O Pedir E Dar Se Vuz A Ganha Outro Significado O Tudo Que Pedirdes Em Meu Nome Recebereis Muda A Prioridade Da Nossa Oração Passa Ser O Próprio Deus Não A Realização Dos Nossos Sonhos Pedir Em Nome De Jesus Também Significa Pedir O Que Jesus Pediria Eu Não Irei Escrever Um Tratado Sobre Oração Falta Espaço Competência E Experiência Para Isso Porém Quero Elencar Aqui Alguns Princípios Fundamentais Para Nossa Vida De Oração A Partir Do Que Jesus Nos Ensinou Na Oração Do Pai Nosso Ela É A Resposta De Cristo Ao Pedido Dos Discípulos Senhor Senhor Ensina Nos Orar E Penso Que Também Deve Ser O Nosso Jesus Nos Deu Esse Modelo De Oração Para Guiar As Nossas Palavras E Nossos Afetos É Fato Que Não Sabemos Orar Como Convém Sem Guia Percorreremos Os Caminhos Do Egoísmo Como Tiago Já Nos Alertou Para Tiago A oração Nasce Dos Desejos Mas Uma vez Que Nossos Desejos Encontram Se Confusos E Desordenados As Orações Também Acabam Sendo Fruto Dessa Desordem Ele Afirma Que Oramos Mas Não Temos Nada Porque Nossas Orações E Súplicas Nascem De Nossas Vaidades Precisamos De Uma Oração Mestra De Um Guia Nessa Vida De Relacionamento Com Deus Se Usarmos A Sequência E Os Temas Apresentados No Pai Nosso Teremos Uma Reordenação Dos Nossos Desejos E Afeto Como John Wesley Ensinou O Objetivo Da Merece O Que Você Quer A Oração É Para Você Se Informar É Para Pensar No Sentido Dos Seus Desejos Mais Profundos Aliás Nossas Nossas Orações São Verdadeiro Teste Dos Nossos Desejos Nada Que Merece Ter Um Lugar Em Nossos Desejos Deixa De Merecer Um Lugar Em Nossas Orações Aquilo Pela Qual Não Podemos Orar Também Não Deveríamos Desejar Jesus Ensina Orar Portanto Orem Da Seguinte Forma Pai Nosso Que Estás No Céu Santificado Seja O Teu Nome Venha O Teu Reino Seja Feita Tua Vontade Assim Na Terra Como No Céu Dá Nos Hoje O Pão Para Este Dia E Perdoa Nossas Dívidas Assim Como Perdoamos Os Nossos Devedores E Não Nos Deixe Cair Em Tentação Mas Livra Nos Do Mal Pois Teu É O Reino Poder E A Glória Para Sempre Amém Antes de qualquer Coisa É Preciso Deixar Bem Claro Que Essa Oração Pertence A Todo O Povo De Deus Se Você Nasceu No Catolicismo Talvez Tenha Lido A Oração No Ritmo Que Fazia Ou Faz Nas Missas Se Nasceu Evangelico Dependendo Da Vertente Pode Ter A Tendência Em Pensar Que Repetir Essa Oração É Coisa De Católico Mas Não Essa Oração É De Todos Os Que Creem E Pode Ser Repetida Desde Que Com Consciência Do Que Se Repete Aliás Sobre Repetições Eu Me Lembrei De Um Acontecimento Certa Vez Numa Conferência Fiel Para Pastores E Líderes Dois Amigos Estavam Olhando Um Material De Orações Dos Puritanos A Época Zoei Dizendo Que Achavam Absurdo Comprar Um Livro Com Orações De Outras Pessoas Afinal Onde Está A Intimidade E A Espontaneidade Do Falar Com Deus O Tempo Passou Um Dia Durante Um Culto Um Pastor Pediu Que Repetíssemos A Oração Dele A Minha Mente Se Abriu Na Hora Porque Não Achava Estranho Repetir Uma Oração Genérica De Um Pregador Mas Tirava Sarro De Quem Lia E Tomava Para Si Orações De Pessoas Piedosas Do Passado Comecei Então A Lembrar Me Das Vezes Que Já Havia Usado Salmos Como Oração Ou Até Mesmo Letras De Canções Desde Então Não Vejo Problemas Em Irmãos Que Consciente E Inconscientemente Usam Livros De Orações Para Seus Momentos Com Deus Ou Naqueles Que Se Apoiam Nas Palavras Do Pai Nosso Ao Falar De Oração Em Mateus 6 Jesus Não Estava Condenando A Repetição Mas Sim A Repetição De Frases Vazias Ele Mesmo Ensinou Uma Oração Aos Seus Discípulos Para Ser Repetida Como Afirmou N. Therite Parte Da Nossa Dificuldade Aqui É Que Nós Modernos Estamos Tão Ociosos Em Sujeito Que Qualquer Tipo De Ajuda Parece Tirar Nossa Autenticidade Já Que Não Vem Do Nosso Próprio Coração Por Isso Hesitamos Em Usar As Orações De Outras Pessoas As Vezes Faltam Palavras Quando Oramos Portanto Replicar O Que Outras Pessoas Falaram A Deus Compartilhando Suas Dores Ou Dúvidas Pode Ser Um Caminho Nós Nos Apropriamos Dos Termos Fossem Nossos A Oração Do Pai Nosso Reflete Tudo O Que Jesus Fez E Ensinou Mais Do Que Nos Ensinar Um Modelo De Oração Ele Está Falando De Um Estilo De Vida Afinal Foi Jesus Quem Andou Dizendo Que Era Chegada O Tempo De Honrar O Nome Do Pai De Estabelecer O Seu Reino Assim Na Terra Como No Céu Foi Jesus Quem Alimentou Multidões Com Pão No Deserto Foi Jesus Quem Perdoou Pecadores E Disse A Seus Seguidores Que Fizessem O Mesmo Foi Jesus Quem Enfrentou O Resoluto O Tempo Da Prova Para Que Outros Pudessem Ser Poupados Foi Jesus Quem Enfrentou Resoluto O Tempo Da Prova Para Que Outros Pudessem Ser Poupados E Foi Jesus Quem Inaugurou O Reino De Deus Exerceu O Poder De Deus Morreu E Ressuscitou Para Manifestar A Glória De Deus Por Isso Quando Oramos O Pai Nosso Estamos Assumindo Um Compromisso Com O Que Ele Fez E Ainda Está Fazendo Neste Mundo A Nossa Oração Reconhece A Primazia Dos Planos Dele Em Relação Aos Que Elaboramos Segundo Stott O Conteúdo Das Nossas Orações Será Afetado De Duas Formas Primeiro Os Interesses Do Senhor Terão Prioridade Teu Nome Teu Reino Tua Vontade Segundo As As Necessidades Que Temos Serão Totalmente Entregues A Ele Dá Nos Perdoa Nos Livra Nos Pai Nosso Que Estás No Céu Ser Um Discípulo De Jesus Vai Além Do Papel De Aluno Aos Pés De Um Mestre É Ser Filho De Um Pai Amoroso Cristo Veio Ampliar A Família De Deus Antes Restrita Aos Fieis Da Nação De Israel E Desde Então Estendida A Todos Que Nele Creem Jesus Também Abriu O Caminho Para Intimidade Com Pai Visto Que Ninguém Antes Na História Bíblica Teve A Ousadia De Falar Com Deus De Forma Tão Familiar Como Uma Criança Fala Seu Pai Com Simplicidade Intimidade E Sem Temor Portanto Não Há Dúvida Alguma De Que A Palavra Aba Usada Por Jesus Para Dirigir Se A Deus Revela O Próprio Fundamento De Sua Comunhão Com Ele As Palavras De Jesus Expressam Simplesmente Uma Experiência Cotidiana Só Um Pai E Um Filho É Que Se Conhecem Mutuamente Em Gálatas Capítulo 4 Versículo 6 Paulo Afirma Que Papai Portanto Somos Autorizados A Chamar Deus De Papai Pois Também Somos Filhos E Mais Segundo Pensador Cristão Packer Se Quiser Julgar Até Que Ponto Uma Pessoa Entendeu O Que É Cristianismo Descubra Que Valor Ela Dá Ao Fato De Ser Filho De Deus E A Ter Deus Como Seu Pai Se Este Pensamento Não Dominar E Controlar Toda Sua Atitude Perante A Vida Isso Quer Dizer Que Não Entendeu Bem O Cristianismo E O Pai É Nosso E Quem Chama Deus De Pai Não Foge Da Comunhão Ela Tente Nessa Oração Por Mais Que Eu Precise Ter O Meu Secreto Com Deus Não Posso Me Ausentar Da Comunidade Da Intercessão E Da Oração Com Os Irmãos É Tudo Nosso A Santidade O Clamor O Pão O Perdão O Livramento E O Reino É Importante Frisar Que Toda Essa Intimidade Disponível A Nós Por Meio De Cristo Possui Limites Como Já Demonstrado No Capítulo Sobre Sermos Escravos De Deus Ele É Nosso Pai E Está No Céu E Não Podemos Perder A Dimensão Da Nossas Orações Precisam Ter A Intimidade Suficiente Para Chamar Deus De Pai Mas A Submissão Consciente Para Pedir Que A Vontade Dele Seja Feita Santificado Seja O Teu Nome Como Entender Essa Petição Como Santificar Um Nome Que Já É Santo Lutero Respondeu O Seguinte Para Ser O Mais Claro Possível A Resposta É Quando Tanto Nossa Doutrina Quanto Nossa Vida Estão Fundamentadas Em Deus E São Cristãs Pois Visto Que Nessa Oração Chamamos A Deus De Nosso Pai É Nosso Dever Sempre Nos Comportar Como Filhos Piedosos Que Não O Envergonham Mas Que Com A Vida Dão A Ele Honra E Louvor No Entanto O Nome De Deus É Profanado Por Nós Ou Com Palavras Ou Com Ações Santificar O Nome De Deus É Viver Como Alguém Santo Isso É Claro Não Significa Ser Sem Defeito Ou Não Pecar Mais Mas Sim Abandonar Os Maus Caminhos Sempre Que Nele Trilhamos Significa Que Que Nome De Deus Não Pode Estar Envolvido Em Falcatruas Ou Enganos Esse Pedido Remete Ao Mesmo Princípio Do Mandamento Para Não Tomarmos O Nome Do Senhor Em Vão Êxodo 27 Somos Convocados A Viver Como Aqueles Que Refletem O Caráter Dele Afinal O Nome De Deus Não É Uma Simples Combinação De Letras D E U S O Nome Representa A Pessoa Que O Usa O Seu Caráter E A Sua Atividade Portanto O Nome De Deus É O Próprio Deus Como Ele É Em Si Mesmo E Se Tem Revelado Ao Orarmos Santificado Seja O Teu Nome Estamos Pedindo A Deus Que Nos Torne Santos Que Ele Haja Em Nós Com Seu Poder Purificador E Que Sua Igreja O Glorifique Na Terra Também Estamos Clamando Para Que O Próprio Senhor Santifique O Seu Nome Independent E De Nós O Deus Que Destrói Sonhos Por Rodrigo Bilbo Considerações Finais O Deus Selvagem Em As Crônicas De Nárnia Fantasia Criada Por C.S. Lewis Sem Dúvida A Personagem Principal É O Leão Aslan Ele Ele O Criador E O Salvador De Nárnia Aslan É O Cristo De Nárnia O Leão De Lewis Remete Ao Cristo Do Cristianismo E Aslan Tem Uma Característica Interessante Que Volta e Meia Aparece Ao Longo Das Crônicas No Final Do Livro O Leão A Feiticeira E O Guarda Roupa Podemos Ler Justamente Quando A Alegria Estava No Auge Aslan Desapareceu Sem Ninguém Perceber Quando Souberam Disso Os Reis E As Rainhas Não Fizeram Comentários O Senhor Castor Já Tinha Avisado Ele Há De Vir E Há De Ir Se Num Dia Poderão Vê-lo No Outro Não Não Gosta Que O Prendam E Naturalmente Há Outros Países Que O Preocupam Mas Não Faz Mal Ele Virá Muitas Vezes O Importante É Não Pressioná-lo Porque Como Sabem Ele É Selvagem Não Se Trata De Um Leão Domesticado Nas Histórias De Lewis As Personagens Aprendem Que Aslan Não Existe Para Atender Seus Caprichos E Vontade Ele Faz O Que Quer Eles Entendem Ao Longo Das Histórias Que O Salvador Não Pode Ser Domesticado Pois É Selvagem Contudo Sabem Que Ele É Bom Penso Que Lewis Queria Nos Ensinar Isso Nós Também Não Podemos Domesticar Deus Não Devemos Ficar Dizendo O Que E Quando Ele Deve Fazer As Coisas Pois Ele Faz Quando Lhe Apraz Claro Que Isso Não Anula A Nossa Oração Mas Como Já Disse Acima Oração Não É Encantamento É Um Coração De Joelhos Submetendo Se Ao Bondoso Pai Deus Conhece Nossa História E Sim Tem Vontade De Abençoar Seus Filhos Mas Ele Não Cai Em Nossos Jogos De Manipulação E Não Permite Que Seu Nome Seja Usado Para O Nosso Próprio Benefício Aprendemos Isso Com A Revelação Do Nome De Deus A Moisés E Posteriormente Com O Terceiro Mandamento Vários Nomes São Atribuídos A Deus Ao Longo Do Antigo Testamento Mas O Revelado A Moisés Tem Algo De Especial Pois Mais Do Que Revelar Algo Sobre A Pessoa De Deus Ele Carrega Uma Dádiva A Presença Constante De Deus O Nome Yahweh Assemelha-se A Expressão Eu Sou Em Hebraico Ísodo 3 14 Ou Seja Relaciona-se Com Verbo Ser Que Em Hebraico Não Significa Simplesmente Existir Mas Antes Estar Ativamente Presente Tem O Sentido De Uma Presença Racional E Atuante Aponte Para Um Deus Que Intervém Que É Pessoal Relacional E Vivo Segundo A Ótima Pesquisa Que Meu Amigo André Heinck Fez Em Seu Livro Aqueles Da Bíblia A Melhor História De De Jal De Jal Os Povos Antigos Como Os Egípcios Por Exemplo Acreditavam Que Havia Um Nome Secreto Dos Deuses Que Se Descoberto Poderia Ser Utilizado Em Rituais De Magia Com Intenções Maldosas Obscuras Com Yahweh Porém É Diferente Ele Revela Seu Nome Para Moisés E Com Revelação Vem A Dádiva Da Sua Presença Atuante E Constante Ele Também Permite Que Seu Nome Seja Invocado Contudo Proíbe Que Seja Usado Em Vão Isso É De Forma Frívola Em Maldições Falsidades Veja O Que Diz Um Estudioso Do Antigo Testamento Envolver O Nome De Deus Em Falsidades É Proclamar Algo Falso Em Nome De Deus A Igreja Que Anuncia Uma Teologia Falsa É Culpada De Violar Esse Mandamento Pois Associa O Nome De Deus A Um Ensino Falso Alguns Pregadores Usam O Nome De Deus Para Enriquecer Fingindo Ministrar Ao Povo De Deus Quando Na Verdade Estão Espolhando Outros Cristãos Usam O Nome De Deus Para Levar Adiante Seus Projetos Pessoais Afirmando Que Tiveram Visões E Receberam Orientação Da Parte De Deus Quando Isso Não Aconteceu Na Verdade Todos São Exemplos Práticos De Violações Do Terceiro Mandamento Esse É O Deus Que Destrói Sonhos O Deus Que Zela Pelo Seu Nome E Pelo Seu Povo Que Não Se Agrada De Estar Envolvido Em Projetos Humanos De Poder E De Ambições Um Deus Que Espera Obediência E Irrever E Um Deus Que Deve Ser Temido Nossa Geração Fala Muito De Paixão E Intimidade Com Deus Contudo Trata Se De Uma Relação Não Mediada Pela Palavra Mas Pelos Sentimentos Durante O Tempo Que Tirei Para Fazer A Pesquisa Para Este Livro Percebi Muita Gente Chorando E Chamando Deus De Papai Na Hora Do Louvor Além De Várias Pregações Emotivas No Entanto Me Pareceu Faltar Uma Ideia Do Papel Da Igreja Na Missão De Deus Derivado Talvez De Pouco Entendimento Sobre A Bíblia Para Ilustrar Bem Esse Ponto Cito Um Tristemunho Que Vi Em Um Talk Show Do SBT Naquele Episódio Do Programa Estava Um Jovem Pregador Que Roda O Brasil Contando Seu Testemunho Num Determinado Momento Da Entrevista O Apresentador Faz Uma Referência Ao Texto De Paulo Em 1 Cor 13 E O Jovem Pregador Não Fazia Ideia Do Que Dizia Aquele Capítulo Estamos Falando De Um Texto Quase Tão Conhecido Quanto O Salmo 23 E Que Já Foi Tema De Poemas E Canções Perceba Eu Não Duvido De Que Aquele Pregador Tenha Tido Um Encontro Com Jesus E Que O Ama Profundamente Mas Me Questiono Quanto Ao Que Ele Prega Brasil Afora Suas Pregações São Baseadas Só No Seu Testemunho De Conversão Que É Relevante Apenas Porque Ele Trabalhou Como Apresentador De Televisão E Já Foi Famoso Essa Intimidade Testemunhada Por Muitos Pregadores E Cantores Se Revela Rasa Demais Mostra Uma Relação Sem Compromisso E Com Falsa Paixão Eu Digo Falsa Paixão Por Não Representar Um Ajuste Real Com Deus E Sua Obra Na Bíblia Paixão Não Tem Muito A Ver Com Nosso Sentimento Romântico Moderno Aliás Não Existe O Mandamento De Nos Apaixonarmos Por Jesus Se Quisermos Falar De Paixão Que Falemos A Partir Do Exemplo De Cristo Qual Qual é O Nome Da Sexta Feira Em Que Jesus Foi Crucificado Sexta Feira Da Paixão Certo Aqui Paixão Está Ligada A Obediência E Ao Sofrimento Então Aqueles Que Se Dizem Apaixonados Por Jesus Devem Ter A Paixão De Cristo Ser Biblicamente Apaixonado Por Deus É Cumprir Os Seus Mandamentos Mas Como Obedecerei Aquilo Que Não Conheço Jesus É Enfático Porque Vocês Me Chamam Senhor Senhor E Não Fazem O Que Eu Digo Logo Depois De Mandar Essa Cajadada Ele Conta A Parábola Dos Dois Fundamentos Ou Dos Dois Construtores Na Passagem O Homem Que Ergueu A Sua Casa Firmada Na Rocha É O Prudente Enquanto Aquele Que A Construiu Sobre A Areia É O Insensato Joshua Harris Atentou Para O Fato De Que O Construtor Insensato Só Descobriu A Sua Imprudência Quando Vieram As Águas E Derrubaram Sua Casa Durante Todo O Processo De Construção E Moradia Ele Achou Que Estava No Caminho Certo E Que Tinha Feito Um Bom Trabalho Mas Acabou Traído Pela Ânsia De Ter Em Menos Tempo Já Que Não Se Preocupou Com A Fundação Apenas Com Uma Boa Casa Que Tivesse Vista Para O Mar Essa Espiritualidade Imediatista E Sem Preocupações Com A Fundação É Contrastada Com A Espiritualidade Paciente E Prudente Estar Firmado Na Ter Como Fundamento A Boa Doutrina E Não Arrepios Experiências Místicas Ou Recebimento De Bençãos Sabedoria É Ouvir Jesus E Colocar Em Prática Seus Ensinamentos Na Mentalidade Bíblica Ter O Conhecimento E Não O Praticar É Insensatez Como Podemos Ler Na Parábola O Construtor Que Teve Sua Casa Destruída Pelas Águas Também Ouviu Os Ensinamentos Mas Não Os Praticou Ele Quem Sabe Estava Mais Preocupado Com Seus Sonhos E Projetos Do Que Com A Missão Não Permitiu Deus Destruir Os Seus Sonhos E Isso O Levou A Ruína Ter As Nossas Emoções Mobilizadas Pela Presença De Deus Em Um Momento De Oração Ou Louvor Comunitário É Muito Bom Ser Agraciado Com milagre Ou Uma Oração Atendida É Motivo De Grande Alegria Porém Ser Cristão Espiritual Vai Além Disso Requer Preparo Nos Fundamentos E Um Conhecimento Doutrinário Sólido Penso Que Começa A Ficar Claro Que Para Um Discípulo De Jesus Não Tem Essa De Viva Seus Sonhos Pense Grande Ou Coisas Do Gênero Os Discípulos Verdadeiros Assumem Um Compromisso Com Deus Que Implica Em Negar A Sua Vontade Para Viver A Vontade Dele Não É Fácil Mas Ele Vai Gastar A Vida Tentando Afinal O Evangelho O Constrange A Isso É Sempre Importante Lembrar Que Somos Alunos Nessa Escola De Cristo Mesmo Os Discípulos Que Andaram Com Jesus E Viram Todos Os Milagres Da Sua Obra Tiveram Fraquezas E Nem Sempre Acertaram Pedro Por Exemplo Agiu De Sendo Censurado Por Paulo O Qual Aliás Admitiu Ser O Maior Dos Pecadores Então Nunca Se Esqueça Dessa Nossa Condição De Aprendiz E Saiba Que Deus Não Desampara Um Coração Arrependido Como Como Ouvi Certa Vez Ser Discípulo De Jesus É Acima De Tudo Estar Aos Pés De Cristo Outro Ponto Importante Que Devemos Ter Em Mente É Que A Entrega Não Garante Salvação Deus Não Se Impressiona Com Pessoas Que Fazem O Bem E As Leva Para O Céu Só Porque Fazem O Bem Evangelho Não É O Ser Humano Em Direção A Deus Com Mãos Cheias De Boas Obras Para Trocar Por Uma Coroa Evangelho É Deus Em Direção A Criação Com Mãos Cheias De Sangue Trocando A Coroa Pela Cruz O Evangelho É Então Antes De Qualquer Coisa Um Relato Sobre A Obra De Cristo A Nosso Favor É Por Esse Motivo E Dessa Maneira Que O Evangelho É Salvação Pela Graça O Evangelho É Boa Notícia Porque Se Trata De Uma Salvação Realizada A Nosso Favor É Também Boa Notícia Que Cria Uma Vida De Amor Mas A Vida De Amor Não É Em Si O Evangelho Bem Se Se Eu Estivesse Com Amigos Na Pizzaria Conversando Sobre Isso E Alguém Citasse A Definição De Keller Só Diria Passa Régua E Fecha A Conta Tchau